Bora, bora, bora Olha pra quem era só o que eu ia O Brasil no fim de semana Porque na minha cama tu fala que me ama, me ama Me esconde pras suas amigas Só quer me amar no sigilo E tá trocando a noite de barra pra dormir comigo Se ferrou, a novinha se apaixonou Diz que eu sou seu passapim, passapim, perfora Eu danço a bunda, eu danço a língua, eu danço a boca Eu danço a bunda, eu danço a língua, eu danço a boca Diz que eu sou seu passapim, passapim, perfora Eu danço a bunda, eu danço a língua, eu danço a boca Eu danço a bunda, eu danço a língua, eu danço a boca De Pernambuco e Rio Grande do Nosso, pra todo o Brasil, ao vivo, hein? Olha pra quem eu não esqueci, tô lá sem noventa e sem nada Por que vai a cama, tô com a larguerinha, marguerinha? Me esconde com as tuas amigas, só que a minha lá no sigilo Mas tá tocando a noite de parra pra dormir comigo Se ferrou, a novinha se apaixonou Diz que eu sou seu passadeiro, passadeiro é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passadeiro, passadeiro é porra Eu passo a mão, a língua, a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou teu vasalim, vasalim, vasalim Equipe Falcão de Segurança, Macaíba Brasil Diz que eu sou teu vasalim, vasalim, vasalim Ovasalim, vasalim, vasalim Ovasalim, vasalim, vasalim E erra, espírito mau Ao vivo no Porto Lubex, Traína Ao vivo, hein? Ao vivo, hein? Bora, vai, 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 vai Bora, vai, vai Bora, vai Bora, vaque Sucesso, Robertinho Eu vou chamar O negócio dela de Chufli, eu vou chamar O negócio dele de Chufli, eu vou chamar O negócio dela de Chufli, eu vou chamar O negócio dele de Chufli Chufli, no Chufli Novinha, novinha Alô, novinha Já achei a tensão Essa nova onda é a cara do verão Homens e mulheres todos a querer dançar Essa pisadinha Chama na pegada, boy And Chufli, no Chufli And Chufli, no Chufli And Chufli, And Chufli And Chufli, no Chufli And Chufli And Chufli, And Chufli Vai, vai, vai Chufli And Chufli Pessoa pegada, boy Diego Mendes Vai, vai A minha família vai me desveljar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de oito vai ser minha mulher Eu vou tirar você do camarão A partir de oito vai é mais raparinho Eu vou tirar você da minha vida A partir de oito... Vem aí, bichinha, tá bom Vem aí, bichinha, bichinha Vem aí, bichinha Vem aí, bichinha Acabei de cesto, sugo a minha própria casa E se eu que tava errado, tive que aceitar Tudo por causa do rio de uma desgramada E já pagava o carro pra não se apegar Pois só eu, fala que ia ser fiel Pra minha mulher receber fotos e vídeos com outra no hotel Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz a pariga apaixonada Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz a pariga apaixonada Chama a voz Bota mais um menino Eu falei que é repertório no vovó Fumaça Parei, cheguei, passei pra ver Será que agora vai chegar a ver Será que eu vou ficar de boa Eu não vou ser beijando outra pessoa Eu não vou não Já despeciei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raio Você tá batendo muito nessa barra Agora só tá batendo uma sobrada Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de sereia Eu bebo sereia Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de sereia Eu bebo sereia Eu bebo sereia Eu bebo sereia Põe, Robertinho 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 Nossa Eu não vim após um tempão que eu tô aqui Niolito Pegando essa amiguinha Mexendo esse bumbum Eu tô ficando ali parado Eu tô com a cabeça Para que agora eu vou pegar Eu não vim após um tempão que eu tô aqui Niolito Pegando as amiguinhas Mexendo esse bumbum Eu tô ficando ali parado Eu tô com a cabeça Para que agora eu vou pegar O rodatinho na pantaria Não pode ser apaixonado O rodatinho na pantaria Não pode ser apaixonado Música O rodatinho na pantaria Não pode ser apaixonado Música Bora Cascão, boca de chapura Vai, vai, vai Música 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 Não tô fotografia Não vinha mais ontem, pô, eu tô aqui me olhando Pega nas amiguinhas, mexendo e vovoo Eu tô ficando ali parado, eu tô louco pra saber Será que agora eu vou pegar? Não vinha mais ontem, pô, eu tô aqui me olhando Pega nas amiguinhas, mexendo e vovoo Eu tô ficando ali parado, eu tô louco pra saber Será que agora eu vou pegar? O Roberto na putaria, não pode se apaixonar O Roberto na putaria, não pode se apaixonar Tem na pesadinha que você vai chamar O Roberto na putaria, não pode se apaixonar Tem na putaria, vai, vai O Roberto na putaria, não pode se apaixonar Bora, amiguinhas, bora, vai todo Ao vivo, hein Bora, meninas Você pode me ouvir Eu escuto o tempo pra dizer Achei porque eu preciso falar com você Deixa nunca parecer assim Não quero atrapalhar Por favor, só deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é meu Só você que não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir O que eu tenho prazer O que eu tenho prazer Achei porque eu preciso falar com você Desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Por favor, não deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é meu Só você que não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Chama Olha o ferrinho acerto Dia 10 de julho tem forrão de bocadinho De roberto da pincade De roberto da pincade De roberto da pincade De roberto da pincade Bora, 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 bora Bora, menino Olha o ferrinho acerto Olha o ferrinho acerto A cara que eu vou já se arrepender Agora quero ir no rolar minha cama Esquecer do converter E essa que vou dizer não Não, 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 não Vem, vem, vem Passa lá em casa Mas fica minha roupa Fala que me ama Fala que me ama Fala que me ama Fala que me ama Olha o ferrinho acerto Olha quem passa lá em casa Fala que me ama Fala que me ama Fala que me ama Sabe você com aquele amor que falou que não soubeu Muita um beijar pro meu Ouviu Já arrependeu Agora que é de novo pra saber que ela O que eu beijou Sabe o que eu vou dizer Faça lá em casa, tire minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara e vai quebrar minha cama Deixa eu ir e vou dizer Tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara e vai quebrar minha cama De novo Vai, Robertinho! Robertinho, na pisada Uou! Suba, suba, suba! Vai achando que é paz Com vida e quando Esqueceram o grande amor Vai achando que é paz Tratar os meus beijos Por outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Deixando a sua boca Fala que te odeio Tirando a sua roupa Fico a parede, meu quarto escuro Você vai ouvir de um Vou falar que não quero Vai lá que te odeio Tirando a sua roupa Entre quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir de um No segundo Vai achando que é paz Vai achando que é paz Trocar os meus beijos Por outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Deixando a sua boca Fala que te odeio Tirando a sua roupa Entre quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir de um No segundo Eu vou falar que não quero Deixando a sua boca Fala que te odeio Tirando a sua roupa Entre quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir de um Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai A chupadinha que eu deixei no seu canal Menino, menino, vai Vai, 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 vai É, vai, 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 vai É, vai, 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 vai Me deixando louco Imagina, imagina Tô tirando o seu Chama, vai, 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 Tá tudo bem, que pena você tá indo embora Eu sei que é tarde, amor, na hora de fotografia O moral da Zona Norte Eu não tô bem, eu sei transar-te dessa história Eu fiz de tudo, ouve o mundo, eu já trago em você E dessa vez vai ser diferente Talvez o dia a gente se encolhe 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 Talvez o agarro, agarro, agarro Só não era a nossa hora Minha menina Olha o ferrinha, chegou! Bota na pressão, meu moleque! Olha que tá tudo bem, que pena você tá indo embora Eu sei que é tarde, amor, desculpa a hora Não vou dormir antes de te ver Eu não tô nem se solte, eu sei qual é a forma dessa história Eu fiz de tudo, ouve o mundo, só pra ter você E dessa vez vai ser diferente Talvez o dia a gente se encolhe Talvez uma casa, não a conta Só não era a nossa hora Minha menina Talvez um dia a gente se encolhe Talvez uma casa, não a conta Só não era a nossa hora Minha menina Eu te peço, então vou Eu te peço, então vou Eu te peço, então vou Eita! Suígui, moleque! Vai, 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 vai! Repensa no novo, Martinho! Bota a pegada na pegada na pegada Daqui a pouquinho tem Rodrigo Leal Bora, bebê Guia! Rodrigo Leal Riva! Vai, vai! Só você No meu coração E até esquecer Eu não consigo te esquecer Eu acho bem Seu beijo tem Volta, bebê Volta, bebê Se não for você Eu tô com saudade Naquela meia chaninha Volta, bebê Volta, bebê Se não for você Menino Eu tô com saudade Naquela sentadinha Volta, bebê Volta, bebê Se não for você Opa! Menino! Rimou, pai! Repensa no novo, Martinho! Volta, bebê 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 Só você O meu coração Já fez E tudo Eu não consigo Te esquecer Seu braço Seu beijo tem Seu beijo tem Volta, bebê Se não for você Eu tô com saudade Daquela sentadinha Que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você Eu tô com saudade Eu tô com saudade Daquela sentadinha Que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você Eu tô com saudade Daquela sentadinha Que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você Eu não vou você Eu não vou você Eu não vou você Eu não vou você Pegando do Robertinho O Zé Gêner Derramar Robertinho Minato Grava Aê Tiago Mix vai do Cadê meu saxman? Cadê meu saxman? Bora, saxman! Vai, 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 vai Não é bem que você pensa Esse sentimento pode ser verdade A boa segurança Tá criando tudo Pra não andar Não quero te entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendi que eu fiz sofrer Mas por favor não me compara Tá com calma de se entregar Porque só do Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixa eu ter de ver Ele é ele Ele é ele, eu sou eu Bora, 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 bora Bora, bora Não quero te entregar de novo Não quero te entregar de novo Não quero te entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Mas deixa a gente entender Mas por favor não me compara Tá com calma de se entregar Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixa eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Ó, o frebo aí Repertório novo aí, boy! Pobre tipo, na pesada Abandonado dentro de um apartamento Nociada do coração de vermelho Só bebê daqui tem o coração gelado Amor e raiva anda lado a lado Porta retrada do quadro tudo quebrado Só lamento de um amor tudo acabado Tá doendo, tô sofrendo Ela não tá me atendendo Tá doendo, tô sofrendo Ela não tá me atendendo Oh baby, me atende É que vontade de jogar o celular na parede Oh baby, me atende É que vontade de jogar o celular na parede É que vontade de jogar o celular na parede Oh baby, me atende É que vontade de jogar o celular na parede Bebê, bebê Grava bem, agulhice Eu falei que hoje é meu repertório novo, menino Ao vivo, hein Abandonado dentro de um apartamento Nociada do coração de vermelho Só bebê daqui tem o coração gelado Amor e raiva anda lado a lado Porta retrada do quadro tudo quebrado Meu amor acabado Tá doendo, tô sofrendo Tá doendo, tô sofrendo É que vontade de jogar o celular na parede Após o sinal, deixa o seu recado Após o sinal, deixa o seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra você Após o sinal, deixa o seu recado Após o sinal, deixa o seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra você Oh, baby, minha mãe, aqui o Otávio me rogou o celular na parede Oh, baby, minha mãe, aqui o Otávio me rogou o celular na parede Oh, baby, minha mãe, aqui o Otávio me rogou o celular na parede Oh, baby, minha mãe, aqui o Otávio me rogou o celular na parede Oh, baby, minha mãe, aqui o Otávio me rogou o celular na parede Não consigo entender porque mudou assim Eu gostava de você, você de mim Agora já não é mais aquela mesma gatinha A gatinha gostosinha, sapatinha que eu sempre quis Você mudou e eu não aceito Te deixou cansar de te explicar Todo meu jeito Todo meu jeito Oh, não tem jeito não Todo meu jeito Oh, não tem jeito não Todo meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, não tem jeito não Sinto seu gosto Sinto seu gosto e me torno em seu olhar Quando estou em meus braços, meu calor Me come e me rosca com a mão E me faça um mundo diferente ao meu redor Preciso de você Preciso de você com a mão Preciso de você com o meu coração E sinto feliz quando estou ao teu lado Só você me transmitir Só você me transmite amor e paz Sabe a desigurança e retomar Descobri um amor que não Encontrei jamais Não, não encontrei 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 Jamais Toda vez que você vem me ver Eu arranjei uma menina Da unida e comecei a namorar Era um namoro, uma rocha Eu fiquei toda achada Não sabia nem falar Eu arranjei uma menina Da unida e comecei a namorar Era um namoro, uma rocha Eu fiquei toda achada Não sabia nem falar Ela era uma morena Com corpinha verdear E um pouco que pular Tinha um cabelo grande Nós saímos do forró E ficou só malhão só Só malhão O porró se acabou Todo mundo se mandou Só ficou meu amor Quero você por inteiro Nunca pensei Me engana tanto com a mulher Quando foi com você Você pensou Que poderia ir e me rolar Me deixando a disco Mais uma vez mais uma vez Mais uma vez Foi bem diferente Não foi a dame Não foi o bater Você abusou Você abusou Na minha convivência Ficou sem perda Nesse lado Não tem cheirinho Sai com meus olhos Eu vi no verbo Mais uma vez mais uma vez Mais outra mulher Ocupou seu lugar E o outro irou Seu volta tem dó Porque eu não Me separava Deixe logo de pó Se da fora é um clipe Virei um xerife Aprenda-me a ler Se recala Se reparava Essa sua boca Não vai rodear Tem orgulho de homem Amor de mulher Nunca vai mandar Se recala Se reparava Essa sua boca Não vai rodear Tem orgulho de homem Amor de mulher Nunca vai mandar Ao freio Ao freio Ao freio Se recala Se recala Robertinho Não Segura Segura Cavalo Foi numa festa Eu queria Essa cena Bela Uma nuvem Da famosa Uma lona Logo até O patrão Chamburra Bote logo Em sua cela Bote o carro A lua Diga Deixe que eu sei Segura Inmurra Passa Amor do rabo Eu não posso Perder Minha morena Amor do rabo Segura Inmurra Ei Eu não posso Perder Minha morena Chamburra Chamburra Quando o barro Começou Eu fui dançar Com a Isabela Aquela festinha lá Bonitinha E no ar Que ele não Só reparava Pra ela Pra não perder O tempo artista Fiquei agarrado Segura Inmurra No ar Passa Amor do rabo Eu não posso Perder Minha morena Amarela Segura Inmurra Passa Amor do rabo Eu não posso Perder Minha morena Amarela Segura Inmurra Passa Amor do rabo Eu não posso Perder Minha morena Sim Oi Chamburra Robertinho Na pesada A pesada Do rabo Se diz Essa vida é do nosso coração Se acabando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Sonho de amor A tua sabe como eu te esperei Não conto pra ninguém A tua sabe que eu não me apaixerei Se você é real, por que você não me apaixerei Sonho de amor A tua sabe como eu te esperei Não conto pra ninguém A tua sabe que eu não me apaixerei Se você é real, por que você não me apaixerei Sonho de amor 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri